olá amigos estou aqui para agradecer os mais de 400 inscritos no nosso canal do youtube e dizer que mais três máquinas já estão prontas e o primeiro vídeo vai sair amanhã então corre lá te inscreve clica no sininho que é a forma mais rápida de você ser notificado é breve E aí